Qual bateria Live PO4 para off-grid vale mais a pena? A bateria já montada na caixinha selada ou você comprar células, a BMS e montar? Nesse momento de mega saudão do AliExpress, com descontos que a gente conseguiu aí através dos cupons descontos de mais de 450 reais que pode ser aplicado nessas compras, vamos fazer um cálculo e mostrar para vocês o preço final para você ver se vale a pena. Vamos começar com essa bateria aqui, 12.8 volts, 100 amperes hora da Kimbo, já com JKBMS interna, Bluetooth, você pode acessar e configurar através do aplicativo. Essa bateria, se você entrar no link agora, ela vai estar com o preço normal de mais ou menos 2.922 e alguns centavos. Quando a gente aplica o código cupom desconto através do link que está aí na descrição do vídeo, no comentário fixado e na descrição do vídeo, se aplica o código BRAI11, esse preço já cai em mais ou menos R$ 463,14. E essa bateria completa, pronta para utilizar, vai ficar por mais ou menos R$ 2.469, frete grátis, stop no Brasil, recebimento super rápido. Quando a gente fala aqui num pack desse, nas quatro células de 105 amperes hora da Kimbo, classe A, com a BMS também, JK, com Bluetooth, tudo certinho igual, essa daqui, a gente tem os seguintes valores. O preço desse pack aqui, no preço normal, sem o desconto, sairia mais ou menos R$ 2.075,00. Quando a gente aplica o código, o cupom desconto no link aí na descrição do vídeo, o código BRAI5, nós diminuímos aí R$ 243,14, com frete grátis, toque no Brasil, despacho super rápido. Então ficaria R$ 1.757,61. Aí a gente vai precisar do quê? Da BMS, para se comparar essa aqui, da mesma, JK, a top. Essa BMS aí da Kimbo, também com estoque no Brasil, o preço normal dela seria R$ 436,59, no link na descrição do vídeo. Aplicando o cupom desconto BRAI3, já cai mais R$ 60,00. Então o valor final vai ficar R$ 373,47 em uma BMS JK. E aí a gente teria o valor final desse pack com a BMS R$ 2.131,08. E da bateria montada, R$ 2.469,00. A diferença de exatamente R$ 337,00. E aí cabe você avaliar se você pagaria R$ 337,00 a mais, para já vir com a caixa selada IP68, sem precisar montar, apertar nenhum parafuso, configurar a BMS, fazer nada. Só ligar no seu off-grid e utilizar. Então deixa aí nos comentários qual a melhor opção para você montar, o sistema e economizar esses R$ 337,00, ou não ter trabalho nenhum e usufruir dessa bateria prontinha da nova versão. Lembrando que esses valores é agora no mega saldão com esses cupons, não é os valores que vão ficar depois. Então corra, porque muitos modelos já acabaram. Monte seu off-grid agora com as melhores baterias lítio-ferro-fosfato classe A. Música 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 Obrigado.